Olá, você está no PodESP, o podcast da Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, infectologista e professor do PPG Promoção da Saúde da Unisc e da CCAH do Hospital Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Hoje iniciaremos o podcast chamado Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, no contexto das UTIs adultos do Brasil, com a nossa convidada, a farmacêutica Mariana Portela de Assis, que é farmacêutica hospitalar, mestre e doutorando em promoção da saúde pela Universidade Santa Cruz do Sul, integrante do grupo de pesquisa Stewardship Brasil e do grupo de revisão da diretriz nacional de elaboração do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviços de Saúde de 2023. Muito obrigado e gostaria de iniciar esse episódio já te perguntando, qual o objetivo da Avaliação Nacional dos Programas de Gerenciamento de Antimicrobianos nas UTIs adultos pela Anvisa? Olá, Marcelo. Bom, referente ao objetivo da avaliação foi fazer um panorama nacional da implementação dos programas de gerenciamento, né, dos PGA, que nós chamamos, nos hospitais brasileiros, ofertar para essas instituições uma ferramenta para poderem avaliar o seu nível de implementação, possibilitando dessa forma, né, a identificação dos pontos fortes e das suas principais lacunas de forma a promover ações de melhoria nesses locais, né, além de fornecer subsídios para direcionar as ações nacionais, estaduais e municipais para a promoção da implementação dos programas nos serviços de saúde de todo o país, né, principalmente, então, relacionados a hospitais, então, com UTI adulto. Fala um pouquinho mais sobre os principais achados em relação ao grau de implementação dos PGAs nas UTIs adultos. Bom, nós já fizemos duas avaliações, né, desses programas dentro das UTIs, sendo que o primeiro inquérito, ele ocorreu em julho de 2019, após a publicação da primeira diretriz, né, brasileira para a elaboração dos programas de gerenciamento antimicrobianos em serviços de saúde, a qual foi revisada agora em 2023, então, no qual avaliou-se o stewardship, né, esses programas apenas nos hospitais com UTI adulto, com o intuito, então, de identificar os fatores que favoreceram ou prejudicaram a implementação, bem como qual o grau de implementação desses programas nesses locais. Nessa pesquisa, então, né, foram 954 hospitais com UTI adulto que responderam à pesquisa, onde, né, 453, aproximadamente 50% deles apresentaram, então, o PGA implementado. Agora, né, em 2022, houve um aumento da adesão dos hospitais a essa avaliação, sendo que 2.072 hospitais preencheram esse formulário, né, apesar desse aumento estar muito relacionado com os hospitais, com o escopo, né, que foi ampliado para todas as instituições de saúde, né, mesmo assim, houve um aumento de hospitais com UTI adulto, onde, então, esse N foi de 1.071 hospitais, que avaliaram, né, que aderiram a essa avaliação em 2022. Dessa forma, representando, né, um aumento de 23% na adesão. Destes, né, 594 afirmaram possuir o PGA implementado, sendo 25% com nível avançado e 46% com nível intermediário de implementação. Perfeito. E quais foram os principais facilitadores e dificultadores para a implementação do PGA em relação às UTIs adultos nos hospitais brasileiros? Em ambos os inquéritos, tá, o fator que mais contribuiu, segundo, né, informado pelas instituições, foi ao apoio da alta direção e das lideranças dessas instituições. Além disso, também, presença do farmacêutico clínico atuando no gerenciamento de antimicrobianos, na maioria delas, a existência também de suporte de tecnologia da informação e de protocolos clínicos para o tratamento de infecções. Por outro lado, o que mais prejudicou foi a falta de tempo dedicado para o time operacional e também algo que nos chamou atenção, né, o componente que ficou com a pontuação mais baixa nas instituições que responderam e que havia o PGA implementado foi a educação, né, dados que corroboraram, então, com a avaliação realizada em 2019. E lembrando, né, que os dois inquéritos contemplaram os hospitais de todas as regiões do Brasil, com destaque, né, para a região sul e sudeste, que foram aquelas regiões com o maior número de hospitais participantes. Perfeito. Importante isso, né, a gente vê isso em várias vezes, em vários estudos, que o componente a educação sempre, ele é, talvez, menosprezado ou, pelo contrário, talvez ele seja feito, mas não está sendo eficaz, né. Eu acredito que a gente tenha que começar a pensar como fazer educação para gerenciamento, né, Mariana? E não é apenas falar sobre o assunto, não é apenas expor o protocolo, e sim enxergar a mudança desse protocolo, é discutir os casos e fazer com que a gente consiga ter um ciclo de melhoria, né. Esse programa, ele tem que funcionar e a gente tem que ter indicadores reais que façam a mensuração adequada disso, né. Exatamente. E, sem dúvida, é um grande, é um dos maiores estudos, né, internacionais, inclusive, relacionados a um diagnóstico de como que o Brasil está e a representação que isso tem na América Latina. Bom, em nome das instituições que represento, agradeço a tua participação, pelas suas considerações sobre essa pesquisa, né, que faz parte do teu doutorado, inclusive, e não se esqueça de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, nas mídias eletrônicas do PPG Promoção da Saúde, da Unisc e HSC, Instagram é stewardshipbrasilhsc e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço pelo convite.